Isso parece alguma coisa Eu derrotei o cara da pedra? Não Chefe de veneno, onde esta esse aqui? Pera ai Chefe de veneno 1 Tá, acho que eu me achei Estava brincando que vai chamar eles de chefe de veneno Estava brincando que vai chamar eles de chefe de veneno Chama ai moço Certo E vai dar um choque Oxi 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 Tá passeando Deve ter que gastar esses faíces, uns 7 faíces para gastar Você? É 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 O que é isso? Fiquei preso na bolinha, na bolinha nem prendi nada Adiantou o que? A mesma coisa Eu vou te contar Agora para que 4 bolsas desse? Não sei o que estamos Fiquei longe essa primeira Fiquei Fiquei longe Fiquei longe Fiquei longe Fiquei longe Fiquei longe Fiquei 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 longe Fiquei longe Eita porra Fiquei longe Beleza. 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 E aí Rolai para o botão Como é que um bicho desse tamanho se esconde na água, né? E aí 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 Eu cheguei lá em cima Convinente não da para sair da água né Chato esse status ai mano Tinha uma barriga A gente vai pegar o outro Tinha uma barriga Há uma barriga Tem uma barriga Tinha uma barriga Tem uma barriga Tem uma barriga Tem uma barriga Tinha uma barriga Tinha uma barriga Um, ah, que situação Tinha uma barriga Tchau. Beleza Quando você verticaliza O cenário fica muito fácil Você se perder Pior que tinha uma bonfire aqui perto Queria ter achado Terguilha nuvens Mãe do bicho Deixa eu achar bonfire primeiro Só que eu estava avançando mal bem Ok Você adora quando todos os ataques acertam o boss? Eu adoro Mãe do bicho 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 Pistolei Foda-se Transforma Que O que é isso? O que é isso? O que é isso? Oh, pisante novo! Muito obrigado! marcha a nuvem de selo de lótus esplêndido esplêndido agora não vem para cima né esse é um acionante muito esperto, não tenho o que dizer recebe tudo o que eu vou fazer e aí e aí O que é isso? Tchau! O que é isso? O que você está fazendo? 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 Não estou segurando literalmente nada aqui, não sei porque tenho que segurar, mas enfim... Agora a gente tem uma olhadinha de fogo... É isso... Opa, é isso aí? É isso aí. Eu vou brigar dentro do estômago do cara Deve durar um pouquinho Deve durar um pouquinho Eu vou brigar dentro do. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Não vou fazer nada. Tchau. 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 Como é que eu saio daqui? Ele vai cortar agora Falei Falei Bebotei Falei Falei Abraçadeiras long de Angui, esplêndido esplêndido Nossa senhora É isso, esse é o boss gente Como que a gente mata isso? Fácil aqui, meu Deus Fácil aqui Fácil aqui Fácil aqui Fácil aqui Fácil aqui Nossa, 8 mil de dano Temer Temer Ero Ero Comeditet Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Então tá certo, né? Tchau.